Oi, bom dia, sou Luri. Tudo bem com vocês? Olha, aqui no Japão tá frio. Tá frio demais. Não tô aguentando. Não sei se até no fevereiro eu consigo, no fevereiro eu consigo aguentar, né? Que tô achando que tá frio, que ano passado, né? Bem, parece que na escola tá tendo muito enfrens àquele doença que... Sempre nessa época parece, né? Então, eu peço pra vocês que tá no Japão, vestir bem pra não ficar gripada e poder ter um ano melhor, né? Não na cama, né? Pelo menos, né? Bem, esse vídeo vai ser o último vídeo que eu vou tirar esse ano, né? Porque ontem eu comecei a conversei com meu marido, como é que eu quero tirar isso, aquilo. Ele fala assim, melhor deixar uma vez, tirar o YouTube da cabeça para poder tirar coisas melhores no ano que vem, né? Então, vou aceitar o conselho dele, né? E esse ano eu vou entrar em férias no YouTube, mas na vida real eu tenho que fazer isso, aquilo, muitas coisas, vocês sabem, né? Então, ano que vem eu vou começar a tirar o vídeo novamente e tomara que consiga tirar melhor do que esse ano, né? Esse canal, sobre esse canal. O canal do Shimmeriço, ou outro, em japonês, não sei, né? Eu acho que vou deixar parado mais um pouco. Não é que eu quero deixar, mas parece que fica melhor, porque aqui no Japão, assim, entre o YouTuber, é coisas complicadas, né? E meu marido, assim, vendo tudo nele, ele fala assim, ainda é melhor deixar não tocar naquele canal, né? Então, eu vou deixar como ele fala, né? Não tocar naquele canal. Como esse vai ser a última, gostaria de agradecer a vocês novamente a sempre ter assistido o meu canal. Muito obrigada. E o Carlos também, né? Sempre dá um comentário para o meu vídeo, né? Agradeço mesmo. E pessoas que só veem e não dão comentário também, sei que tem bastante. Muito obrigada também, né? Principalmente, gostaria de agradecer o meu marido, né? Norikazu, porque ele sempre ajudou o meu, deu apoio, esforçou bastante, né? Sei que ele não vai ver esse canal, mas mesmo assim, eu gostaria de te dar muito obrigada. Realmente, agradecer o meu marido. Muito obrigada, Norikazu. Eu sei que você não vai ver, e mesmo se ver, eu sei que você não vai entender o que eu estou falando, né? E mais uma pessoa, o Márcio. Também muito obrigada, né? Sabe, ele dá muito apoio para mim, assim, apoio, assim, eu vejo ele esforçando aqui no Japão, num país estrangeiro, né? Aí dá força, dá muita força para mim. Também continuar esse canal em português, porque está complicado. Toda vez para tirar esse canal, é muito difícil, né? porque falta de vocabulário, tá bom? Mas, então, muito obrigada, Márcio. Norikazu, né? E o que mais? Ah, agora gostaria de mandar mensagem para a Solange, a minha amiga do São Paulo, tá? É que ela perguntou como que é a comida aqui do Japão, quando é Natal, porque parece, não, não é que parece, né? Na casa dela, junta muitas pessoas, famílias, né? E diz que leva as comidas, só que ela quer fazer uma coisa nova, né? Uma receita nova. E eu mandei, assim, uma foto do ano passado que eu fiz as comidas, só que a imagem parece que era tão grande que não consegui mandar o e-mail, né? Então, eu desisti e estou tirando para você, tá bom, Solange? E também para pessoas do Brasil, né? Para falar sobre as comidas do Natal aqui no Japão. Bem, eu gosto muito das comidas brasileiras. Ela há 21 anos no Brasil, né? No Natal, e comi bastante. Era tão gostoso, é, é, peru, isso, aquilo. Realmente era gostoso. E, então, o gosto, assim, da comida brasileira, eu gosto bastante. E, assim, a comida japonês do Natal já é um pouquinho diferente. Não só comida do Natal, né? Comida, em geral, o japonês gosta de enfeitar bastante. Como é? Caprichá que fala em português? Não sei. Não sei a palavra exata para falar. Mas, o japonês não é só gosto, né? Dá vista também, dá muita importância. Então, eu acho que só vocês verem o foto da comida japonês do Natal, eu acho que vai ser interessante. E, na verdade, o melhor mesmo é eu pegar o foto que eu tirei e colocar nesse, depois desse vídeo. Só que eu não tenho esse, hum, técnico. Ainda, nesse ponto, ainda tem que estudar bastante nesse YouTube, tá? Então, vou deixar uma palavra embaixo, aqui embaixo, né? Para vocês, procurando Google. 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 Em japonês fala Google, né? Google. Vocês colocam esse palavra, né? E Google tem lugar assim, de letra, imagem e tal, né? Então, vocês colocam esse palavra aqui, eu vou colocar embaixo, né? Para vocês verem no Google. Aí vai aparecer bastante foto, foto, imagem. Eu acho que vai ser imagem, né? É... Para vocês colocarem, né? Eu vou deixar escrito Christmas Cake. Christmas Cake é bolo de Natal. Em japonês, né? Vocês colocam Christmas Cake e vê no Google e vê a imagem, eu acho que vai dar para ver bastante bolo do Natal japonês. E outra, Christmas Yori. Christmas Yori será comida de Natal. A minha amiga, Solange, estava querendo saber sobre Buxudo Noel, bolo de tronco de árvore. eu vi na internet, parece que é de França, nesse Buxudo Noel. Então, vou deixar escrito em japonês também embaixo, né? Para vocês colocar para ver o Google. E o Ceti Yori, a última comida que a gente come no ano novo, para dar para o Deus e para a gente também, né? A comida que cada um tem o significado. por exemplo, Curiquinto é o batata doce e castanha, né? Dentro. Aquele lá, como ele é amarelo, para poder ter muita fortuna, o dinheiro, sei lá, né? E Curomame para poder trabalhar bastante. Então, cada esse comida prata tem um significado para a gente ter um ano melhor, né? Um melhor ainda. Então, o Natal, como eu não vou tirar esse ano, vou deixar escrito embaixo também, né? Do meu marido, porque a gente filmou bastante no ano passado, outro ano, né? Então, vocês procuram no YouTube. Está escrito DIY Dora Christmas. Aí vai aparecer aquela imagem do Natal e talvez dá para ver a prata de Natal. Tá bom assim? Então, muito obrigada e bom dia para vocês. Olha, feliz Natal, eu desejo bastante feliz Natal e um próspero ano novo, tá bom? Então, vamos ver o ano que vem. Tchau! Então, gozaimashita!